É mais uma sessão de medos, não é? Agora é o medo do presente. Vamos tentar perceber que medo é este. Temos dois convidados que nasceram e cresceram em lugares onde o medo faz e fez parte do quotidiano. No caso do Agaluza, Angola. No caso do Giovanni Martins, uma favela no Rio de Janeiro. Neste presente, eles assistem agora ao medo de tornar-se global. E já não é de um ou de uns lugares. Que medo é este? Ou que medos particulares este medo gera? Como é que a literatura está a escrever esse medo? Como é que a arte o reflete e o sintetiza e como é que nós o lemos?